Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui o deputado estadual Raimundinho da Saúde, do PTN. Deputado que esteve recentemente em Brasília, numa agenda com o governador, com vários parlamentares, com relação a benefícios para a saúde pública aqui no Acre. Nós vamos falar disso, mas antes eu quero começar com um assunto mais urgente. Essa demissão dos funcionários da saúde que estavam no serviço público de forma ilegal, sem concurso, e que permaneceram muito tempo e que agora, de fato, serão demitidos. Aliás, o Ministério Público soltou uma nota agora à tarde, dizendo que não vai elastecer o prazo e que vai fazer cumprir a lei. Deputado, o senhor tem se reunido com os sindicatos, com os trabalhadores. Não há muito o que fazer, pelo visto. Boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Mais uma oportunidade aqui com você. Infelizmente, Rogério, é muito complicado. Hoje nós temos um déficit profissional na área de saúde já absurdo. Em todos os municípios do estado do Acre. Para você ter ideia, lá em Rodrigues Alves não tem enfermeiro. Tem um enfermeiro cumprindo escala. Em Cruzeiro do Sul falta enfermeiro. Aqui em Rio Branco faltam enfermeiros. Faltam técnicos de enfermagem, faltam bioquímicos em outras áreas também. E essa demissão, ela veio de maneira repentina. Já era, de fato, esperado que isso um dia acontecia. Mas não em 30 dias tem que tirar quase 400 funcionários da rede pública. A nossa preocupação maior, além de os servidores que trabalham, que doaram sua vida, adoeceram ali dentro, é como é que vai ficar o sistema público de saúde se não tiver uma contratação imediata. Porque nós temos um concurso em vigência que tem que ser contratado agora. Porque se não vai abrir uma lacuna muito grande e vai ficar pior ainda o atendimento da área de saúde. O Ministério Público está cumprindo seu papel. Mas o governo, como é que está se posicionando no quesito contratação? Porque, como o senhor coloca, além de já existir deficiência, essa deficiência vai aumentar. Eu estou saindo agora mesmo de uma reunião com a Secretaria de Saúde, o Cabinete Civil e alguns profissionais de saúde, junto também com os sindicatos, aonde a nossa preocupação é essa. E já o secretário me garantiu agora que está finalizando o levantamento dessas áreas mais críticas para que não tenham esse impacto tão bem na sociedade e que de imediato sejam feitas as convocações. Sendo feitas as demissões e também sendo feitas as convocações. E uma coisa, Rogério, que hoje eu acho que é muito importante para o servidor da saúde e para a população hoje que vai ser assistida. Hoje, cada servidor que trabalha na saúde hoje, ele vale por dois servidores. Porque todo mundo que entra na saúde para trabalhar, ele já entra com 15 plantões extras. Se matando, dobrando e fazendo tudo aquilo. E hoje, o pedido nosso que nós fizemos, junto com o sindicato, ontem, conversando com o governador, ele me garantiu, que as novas convocações da saúde serão feitas e as pessoas não vão fazer extra. Agora, deputado, quando esses servidores foram colocados para dentro do serviço público, o senhor como sindicalista, como é que foi essa entrada? Os sindicatos não se posicionaram? Houve uma permissividade voluntária de ambas as partes? Pelo contrário, hoje nós temos, não só no Estado, mas na grande maioria dos municípios, essa prática desse contrato provisório. Isso aí é muito ruim, precariza o serviço. Quando foram feitos os contratos provisórios, na época, sindicatos foram contra, foi feita uma manifestação, mas os governos insistiram e colocaram. E o pior não foi isso. O pior é que os contratos foram vencidos e se permaneceu no contrato, que era para ter sido rescindido os contratos, ou ter feito um novo ou um novo concurso, mas não tomar as providências. Servidores estão hoje, já a grande maioria, sem condições, inclusive, de prestar concurso, porque a vida dele é trabalhando. Hoje, um servidor chegou para mim lá, abraçando, chorando. Como é que vai pagar suas contas? Como é que ele vai, em 30 dias, dizer que não trabalha mais, está demitido? A justiça tem seu direito de dizer que não pode mais, mas eu acho que o mínimo deveria ser feito. Ter sido os culpados, que é os governantes, que são culpados de permanecer, essas pessoas no contrato, tem que pagar os direitos dos servidores, porque eles não são culpados de estar lá até hoje, porque eles foram convidados para trabalhar. O governo argumenta que está cumprindo a lei. De fato, está. Agora, os servidores, os sindicatos, questionam outros itens da mesma lei que o governo passa por cima. Por exemplo, condições de trabalho para os servidores efetivos, né? Às vezes falta material, falta medicamento, isso compromete o resultado do trabalho. A própria sobrecarga de trabalho que eles vêm sofrendo, quer dizer, e esses aspectos? É um aspecto que toda vez que é negociado, que tem negociação, a primeira pauta que se coloca é condições de trabalho. A gente, hoje nós vimos o trabalhador, como eu coloquei no início, na nossa entrevista, está adoecido. A grande culpa dessa doença é a gestão. Por quê? Porque ele trabalha em condições subhumanas, muitas vezes. A gente vê um profissional de saúde, vou colocar aqui um técnico de enfermagem, muitas vezes na enfermaria ele tem que cuidar de 20 pacientes, porque não tem o outro colega para ajudar. E é demanda, é a porta aberta, ele tem que dar conta. E muitas vezes não dá conta. O paciente começa com tratamento, ele não tem continuidade, porque falta medicamento, falta equipamento para trabalhar. E isso é muito ruim e é nocivo para a sociedade. O Andaspal dos Sindicatos tem batido muito em cima disso. Nós temos cobrado diariamente na Assembleia Legislativa essas questões. Estou, inclusive, propondo agora, na semana que vem, estou propondo já uma audiência pública que nós vamos tratar disso lá em Santa Rosa do Purus e lá no Jordão. Eu fui procurado por servidores daquele município, onde está faltando, inclusive, o básico do básico para o atendimento de saúde em Santa Rosa do Purus. Para ter uma ideia, o médico em Santa Rosa do Purus, ele tem que fazer o diagnóstico do paciente pelo olho. Ele não consegue fazer um exame de hemograma. Ele não consegue fazer um raio-x. O paciente chega lá, ele tem que olhar o paciente e tentar adivinhar o que ele tem. E o pior ainda, que não tem medicamento para aplicar. Então, deputado, essa discussão agora ganhou muito mais corpo na Assembleia Legislativa. Entrou a própria sociedade. E já não dá mais para maquiar a situação na saúde. Não estou dizendo que não houve avanços. Mas, nas deficiências, me parece que não dá mais para engolir. Não, vamos tomar providência. Como é que vai ficar daqui para frente, na sua opinião? A saúde do nosso estado do Acre, não é diferente do Brasil como um todo, ela está passando por dificuldades muito grandes. Dificuldade financeira. E um problema muito sério que também existe é o custeio dessa saúde. Hoje, o custeio é muito caro e se tivéssemos uma legislação específica para custeio da saúde, que deve ter, precisa ter, eu acho que seria bem melhor. Agora, nós vivemos num estado onde a grande maioria dos municípios são municípios isolados, onde a dificuldade até para chegar a medicamentos lá é difícil. Agora, há pouco mesmo, saí da Secretaria de Saúde, encontrei o motorista de um caminhão que está indo com medicamentos para cruzeiro dos, para cair feijó, ele vai me colocando, aí, meu dia, eu estou saindo hoje, não sei se vou chegar lá quando, e estou levando medicamentos. A dificuldade até no transporte, na logística, é muito complicada. E a comissão de saúde, os deputados, todos, temos que nos unir, temos que fazer força para tentar fazer com que essas coisas não aconteçam mais. Agora, deputado, o senhor retorna de uma viagem a Brasília, onde esteve com o governador, com deputados federais, com a direção do Hospital de Barretos, avançou essa proposta de trazer o hospital aqui para Rio Branco, uma unidade do Hospital de Barretos? Com certeza. A gente tem, eu tenho colocado, Rogério, que esse tema é um tema muito, muito abrangente, e que toda a sociedade acriana, ela tem que abraçar ela. Rogério, eu tenho ali, diariamente, dentro da Assembleia, as pessoas de procurado, que estão fazendo tratamento de quimioterapia e falta o quimioterápico. O tratamento é interrompido. Paciente com dor, como eu já protocolei vários documentos, e tratando dor de paciente com dipirona, porque não tem um tramal, não tem amorfina, medicamentos que são mais caros. E esses pacientes, eles sofrem, e a família sofre junto. E, graças a Deus, agora na terça-feira tivemos uma agenda às 5 horas da tarde, com o ministro da Saúde lá em Brasília. A intenção do governador do Estado do Acre é passar todo o tratamento de câncer para Barreto. A qualidade de Barreto que já tem, o know-how que o Barreto tem. Os protocolos de Barreto sendo aplicados desde o início da prevenção até o tratamento da cura. O governo tem 14 milhões que seriam investidos na radioterapia aqui no Estado do Acre. E o governo tem a intenção de transferir esse recurso, já também para a Fundação Pio XII, que é Barreto, para o próprio Barreto fazer atendimento, tanto a prevenção, como também um tratamento. E o Estado do Acre ficar dando suporte, cirurgia e atendimento de urgência e emergência nesse atendimento. No caso, a Oncoclínica lá do Hospital das Clínicas, seria desativada? Como é que ia ficar? Seria descredenciada. O credenciamento ficaria com o Hospital de Barreto. E a Unacom seria uma espécie de suporte, atendimento cirúrgico, atendimento de urgência e emergência. E o melhor ainda que eu vejo em tudo isso aí, é a qualidade do atendimento que hoje é praticado pelo Barreto. Tem uma estimativa de prazo para isso se concretizar, deputado? Tem sim. Graças a Deus, o governo tinha um passivo, como eu coloquei aqui na última entrevista, de contratos que foram feitos através de bandeira irregular. E hoje o MPT colocou esse recurso que, se não fosse usado para a saúde, ia para o FAT, colocou para ser aplicado no Hospital de Barreto. E em maio, se Deus quiser, começam as obras aqui no Acre. E é um prazo de um ano para que o hospital seja construído ali próximo à UPA do 2º Distrito. Já o governo já cedeu o terreno para o Hospital de Barreto. Está tentando pegar todos os convênios que tem, alocar ali para dentro. A sociedade também tem que se organizar para ajudar para que Barreto se mantenha aqui no Estado do Acre. E que todo mundo unam força, para que nós tenhamos atendimento com mais qualidade. Conversei aqui com o deputado estadual Raimundinho da Saúde, do PTN. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Rogério, e dizer que estou à disposição sempre que preciso. Muito bem, vamos fazer o intervalo. O Gazeta Entrevista volta em instantes. Até já. O Gazeta Entrevista O Gazeta! O Gazeta Entrevista O Gazeta Entrevista Obrigado.